Tu é o pão do céu, o Deus é o pão do céu, Vais comigo, vais comigo, Quantos desejos são mais, quantos desejos são mais, que que vai ser? Liga! Tu é o pão do céu, o Deus é o pão do céu, Vais comigo, 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 E o Senhor, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.